Agora, eu quero falar sobre o que os vendedores extraordinários realmente fazem. Vamos falar sobre o que eles fazem na prática. Primeira coisa, um vendedor extraordinário não sai de casa, ele não entra no carro, ele não abre a porta do carro, ou então ele não abre a porta de um cliente, ou ele não espera um cliente sem ter na mente dele uma meta. Isso mesmo, o vendedor extraordinário é direcionado, ele é focado, ele é guiado por meta. Um vendedor extraordinário entende que um barco sem um porto para se dirigir, ele está perdido no oceano. Qualquer caminho é caminho, qualquer ponto de destino é destino. Eu digo que uma pessoa que não tem metas é como jogar boliche, jogar bola o dia inteiro no vazio. Não tem os pinos para derrubar. Se você já jogou boliche, você sabe, a graça do boliche é ter os pinos lá na frente para você derrubar. E esses pinos são as metas. Se você não tem pinos, meu amigo, você não sabe porque está saindo de casa naquele dia. Pois eu digo a você, o vendedor extraordinário, ele dá significado a cada ação do dia dele. Ele tem um número na cabeça dele. E aqui eu vou te ensinar algumas coisas importantes e rapidamente sobre metas. Primeira coisa, a meta tem que ser numeralizada, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável. Isso mesmo. No dia eu estava no treinamento e o vendedor chegou para mim e falou, mas Marcos, a minha meta é ganhar mais dinheiro. O que foi que eu fiz? Tirei do meu bolso cinco reais e dei para ele. Eu disse para ele, você já alcançou a sua meta esse mês, você ganhou mais dinheiro. Então, muita gente usa como metas termos genéricos. Eu quero uma vida confortável. Mas o que significa uma vida confortável? Eu quero ser mais feliz. O que significa ser mais feliz? Eu, como especialista em programação neurolinguística, muita gente abrevia como PNL, fala direto e sabe como funciona o cérebro. O cérebro é o seguinte, o cérebro precisa do número. É que nem um splitter, você chegar para um splitter, pegar um controle remoto e dizer para o splitter, eu quero mais frio, eu quero mais quente. Não vai, o splitter não vai entender. Você precisa fornecer a temperatura exata que você quer. Você precisa dizer, eu quero 22 graus, eu quero 28, eu quero 30. Você diz o número da temperatura exata que você quer e aí ele te entrega isso aí. A mesma coisa é a mente. A mente, ela precisa do número. E aí então, você que é um vendedor extraordinário, você sabe muito bem disso. Que você tenha esse número na cabeça, o número que você tem que produzir no final do mês. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é um vendedor comum e tem como uma meta, você quer ser mais feliz, quer ter uma vida confortável, numeralize isso. Quanto significa no final do mês ter uma vida confortável, ter uma vida feliz? Digamos que seja 10 mil reais, divida 10 mil reais por 4 semanas, vai dar exatamente 2.500 reais. 2.500 reais dividido por 5 dias é 500 reais. Então, a cada dia o vendedor extraordinário sabe que tem que produzir no mínimo 500 reais. Quando ele não produz num dia 500 reais, no dia seguinte ele fica com um número de mil reais na cabeça. Então, ele dá significado a tudo que ele faz. Todo contato, toda apresentação, toda conversa é orientada para alcançar esse objetivo. Outra coisa que tem que ter em meta é quando você for definir um número, é muito fácil eu chegar agora e inclusive motiva mais eu acordar para trabalhar por um milhão do que para 10 mil reais. Eu sei que é mais motivador pensar em um milhão do que em 10 mil reais, mas a meta tem que ser realista. Então, você coloca um número que você acredita que pode chegar nele, para você não se frustrar depois do final do ano. Mas esse número não pode ser um número simples. Inclusive, aqui eu faço um parênteses. De tanto sair com vendedores no Brasil todo, eu cheguei a uma conclusão. Os vendedores, na maioria das vezes, um vendedor que ganha 8 mil reais, ele dentro dele não vende mais porque na cabeça dele ele é um homem ou mulher que só produz 8 mil reais. Ele não se vê produzindo 15, 20, 30, 50 mil reais. Aí volta na parte anterior, que eu falei sobre crenças. Então, se você tem uma crença que você só chega a 8 mil reais no final do mês, você só vai chegar e explorou. Agora, se você tem uma crença que pode, sim, dobrar esse valor, você vai conseguir, desde que você trabalhe para... você aja durante o dia para chegar lá. Então, resumindo aqui o que eu já falei até agora. A meta tem que ter um número. E ela tem que ser realista. Ela tem que ser específica. Quanto que eu quero ganhar no final do mês e quanto que eu quero ganhar no final do ano. Mais importante ainda, a meta tem que ser controlada por você. Tem pessoas que usam como meta, por exemplo, fazer o meu chefe feliz, fazer minha esposa feliz, fazer meu marido feliz. Não vai adiantar. A meta tem que ser controlada por você. Você tem que ter o controle sobre ela. Imagina só, se você tem como meta deixar o seu gerente feliz. Você não tem como controlar o estado emocional do seu gerente. Você não tem como controlar o estado emocional do seu esposo ou do seu marido. Então, aquilo que você pode controlar é a si mesmo. Então, a meta tem que ser controlada por você. E, por último, uma grande pergunta que você tem que fazer é a si mesmo. Para você ser extraordinário, a questão não é o que você vai ter que fazer. Mas aquilo que você vai ter que abrir mão. Os vendores extraordinários, eles abrem mão de muitas coisas. Ele pode abrir mão, por exemplo, de um passeio, de um lazer com os amigos. Para fazer uma faculdade, por exemplo. Para estar em um jantar com o pessoal. Ele pode, de repente, abrir mão de estar com a família. Às vezes, para ele se tornar extraordinário naquilo que ele faz, ele teve que sair da cidade dele, do interiorzinho lá. Para ir para uma capital ou para ir para uma cidade grande. Mas ele fez isso, ele abriu mão. Ele ficou distante da família porque ele quer se tornar extraordinário. Então, presta atenção. Você tem que ver, a gente fala, a ecologia da sua decisão. Ecologia, por quê? Quando você mata uma espécie, desequilibra o planeta inteiro. Quando você mata uma borboleta aqui na América, já pode estar afetando todo o meio ambiente. Então, a mesma coisa são as decisões. Quando você tem uma meta, você tem que saber exatamente o que você vai abrir mão para alcançar essa meta. Então, preste atenção. Você não pode sair de casa sem uma meta, sem um número para alcançar no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano. E lembrando sempre, a meta tem que ser realista, tem que ser controlada por você e você tem que estar disposto a abrir mão de algo. Claro que você vai abrir mão de algo por algo maior que você vai alcançar ali na frente.